Música 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 Depois de seu arquinho Do vento que a noite está Vem, diz que misto e macio Que brota dos coqueirais Em nosso espaço sereio Sem ontem nem amanhã Com os meus braços morenos Na lua de capua Eu vou passar uma tarde da pula Eu sou o guiado pra voar Ouvindo o mar e da pula Falar de amor e da pula Eu sou o guiado pra voar Eu sou o guiado pra voar Ouvindo o mar e da pula Falar de amor e da pula Música Ouvindo o mar e da pula Eu sou o guiado pra voar Eu sou o guiado pra voar Eu sou o guiado pra voar